Por acaso você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do dreamteam.gg A única plataforma que irá te ajudar a encontrar um time ideal, disputar campeonatos e até ganhar dinheiro em premiações No dreamteam.gg, além de encontrar todas as suas listas artísticas individuais no CSGO Você é guiado da melhor forma possível para um dia se tornar um pro player Não perca tempo, entre agora e caminho para o sucesso Dreamteam.gg, o link está na descrição, entre hoje mesmo CSGO Fest, o único site que você entra e já pode retirar qualquer skin totalmente de graça sem precisar depositar Link na descrição Olha, eu vou fazer HE primeiro e você faz a segunda também Não, você faz a primeira que você está com spawn Só que não faz agora não mano, espera um pouquinho Negócio eu vou ficar aqui do L para tentar escutar, se eu falar para você jogar, você joga Tá bindo, tá bindo, joga, joga Tem midim Uhum Tem aqui Ou foi rato, será? É, daqui É, acho que foi um rato Tem, 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 tem B Vamo aqui Rato Tenta botar, Igor, tenta botar Meio, não tem como não Tô preso Cara, nunca tem que entregar o bomba hein, sempre ficar um no bomba Fogo Tá no... O que é isso? Ó, não avança agora, Igor Deixa o primeiro armado que eu vou fazer a molotov Quando a molotov acabar você faz uma smoke Marca... Pode voltar que eu tenho Eu vou ficar doendo mano Eu faço um colete Rato, rato, rato Tem que olhar a liga hein Tu não é ele, tá aí Tem caverna aqui, Sandy Ó, tem caverna Fiz HE, caverna Tá tentando entrar Smolotov, caverna Eu vou rushar a bomba Tem rato, passando, passando rato Maravilha de novo Tô sem vida aí, tô sem coisa A caverna voltou Voltou não, tá aqui Vai ter e-mail hein, tem e-mail Ele tá avançado, Igor Ele pode estar entrando na liga, né É, porra Espera acabar que eu vou desmontar Pra matar nós Opa, esse flechão aqui Como é que a smoke foi bem bostinha Ó, vou fazer a bang e c-count Calma, calma Aí o Helio liga Vocês tem que ficar ali Ó, tão fazendo tudo aqui Vai chegar eles Tem, make-a, make-a Passa pra lá, ó Passa pra ele, passa pra ele 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 Passa pra lá Vai correndo, Igor Vai correndo, Igor Vai correndo pra ela Com quatro Passa um É, tá Só dois não Passa um pro bomb Vou abrir Passa um pro bomb Passa um pro bomb É isso É, tem um Forca caverna Dois lá Dois lá Boa, mais um, mais um Tira a cara Ah, tomou um chefe de dois Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tira a cara Boa Boa Tem B, tem B Dois mão caído Ou não Tem dois B, não, não Quer bang? Vou mangar Tem esse tapete Dois lá Dois lá Menos 25 Um PK Só três Ai, cara Boa time, boa Mais um, mais um Vai, vai, vai Puxa alto Cora também Boa Tua Tua B ta fechada Poder antecer Zé de volta Desce pra A Tua também Entrou Outra veio o palácio Embaixo tem um Nossa, passou um bomb Tem um palácio Tem um Tem um . 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 Não, só pra ir, cara! Boa! Não era areia? Boa! Tá jogando mais, sim. Vai passar a liga, vai passar a liga. Tá escutando o B. Tá fazendo o B. Vindo o Liga. Ai, tem mais um meio, tem mais um meio. Mais um meio. Ah, que timing, mano. Que timing, mano. Sem mancada. Bem estranha, né, mano? Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Deixa pro lado, deixa pro lado, deixa pro lado. Deixa pro lado, deixa pro lado. Deixa pro lado, deixa pro lado. Cadê? Cadê? Vai atrás de nós, então. Acho que ele tá caindo. Acho que ele tá caindo. Ah, você não avisou, eu juro. Você não avisou. Eu não sabia, mano. Eu não vi, juro. A mesma? Eu tô dando um retake. Ah, a cara viu, mano. Precisava de ajuda ali, velho. Fiquei perdido. Nossa, tá em cima da areia. Vou tentar chamar atenção, tá ligado? Tentar levar um e chamar atenção. Tá, 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 tá. Liga, mano. Vou pra lá. É, eu acho que tá alguém aqui. Tem liga, tem liga lá dentro. Tem mais um, tem mais um. Tem, mano. Top mid 1, top mid. Top mid, top mid, azul. Tem mais, puta. Falei do top mid, velho. Mano, vou mochar a caverna. Caverna? Todo mundo que havia a revol na meia. Eu ziquei demais, eu parava. Falei, mano. Falei, mano. Falei, mano. Dois e meia. Tá lá assim. Liga, ligou. Liga, ligou. Falei bom. Na Gamers Club. Eagle, faz pé. Ah, não. Esquece, esquece. Tá mostrando aqui. Cadê, liga. Liga, liga. Pagaram. Liga. Meia das. Pou cruzada aqui, ó. Pulou. Meia das. Pulou um aqui pra mim. Liga um. Quase pra você ter, Jesse. Sei lá, vou tentar se esconder. Pilei, mano. Não deu igual um deficiente, velho. Lol. Tem meio, tem meio. Tem meio. Tem meio. Recoigo, recoigo. Deixa os caras entrar no bomba. O ideal é deixar os caras entrar no bomba pra eu pegar. Tem aqui também, eu acho. Deixa pro lado, deixa pro lado. Tem tapete, tem tapete. Liga, eu tô com a janela. Se ele entrar, a liga é meu. Liga. Liga. Vai pra lá, vai pra lá. Eu sou das 40. Direitinho. Calma aí, calma aí. Ele, ele, ele. Liga, tem um, Igor. Boa. É do bomba, é do bomba. Calma, 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 calma. Onde? 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 Tava no meio do bomba e depois o senhor fica a Vernal Tetris. É. Manda. Não, não tem como ter ido. A Vernal Tetris. Liga. Mata logo essa coisa. Não, não, meu Deus do céu. Ai, o cara vira mais mal. Né? Só um flick. Isso é muito bom, mano. O que que esse cara tava fazendo ali, mano? O que que foi? O cara tava muito perdido, mano. Tá perdido. Tá perdido. Eu não sei, mano. Ele tava muito perdido, velho. Passou o cara, caverna. É que é nada. Muito caverna? Muito caverna? Pode tirar. Boa. Tem um base, tem um base. É. Hum, valeu. Abre no chile, abre no chile. Eu tô tomando, tô tomando. De algum lugar. Não sei se soube. Cara. Ó o cara aqui. Que azar, mano. Fica, cara. Caramba. Nossa. Cara... Que azar, mano. Nossa. Tem uma bang também. Também. Vou pegar uma bang. Água. Pr aparência? Pra bom. Ah, fazia um bomb. Vamos lá. Mesmo bomb. Bom, bom. Tá bom. Tá bom. Vê. Eu vou smoker a passagem do meio. Alguém sabe smoker a janela? Ah, janela não. Posso. Eu já não. Boa, pelo menos. Tá lutando. O tapete tá decimicamente errado. Peguei. Bora, bora, bora. Entra bem, entra bem, tapete. Bora, bora, bora. Tem um no tapete aí. No tapete? É. Pronto aí, pronto aí, azul. L. Caramba é nossa. Ó, já que não dá cara, hein. Aí, jogou nice, hein, mano. Tô jogando bem. Eu peguei, calma. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Ah, puta. Eu ia ter esperado, mano. Eu ia ter esperado um pouco. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caixa CT. Pode ter caído, pode ter caído. Tá. Primeiro CT, 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 CT. CT, CT, CT. CT, João. Tem caixa de fogo. Tem caixa de fogo. Tem caixa de fogo. Os cara virou, hein. Azedou, azedou. Tem caixa de fogo. Ó, Igor, matou um, volta. Ó, pode ter up de... Ó, embaixo, puxou um. Vamos juntar agora, vamos juntar, ó. 5x3, vamos juntar no bombe. Todo mundo no bombe só. Quer enhar, quer enhar? Cabecinha tem. Tem. Cabecinha. L cabecinha. Pronto. É, vem o cabecinha. Tem L, vem, né? Vou plantar pro L igual. Vou plantar pro L igual. Vou plantar pro L igual. Nossa, o cara já entrou atirando. Calma. Liga. É, liga. Tem que te amou. Como assim? Bangar lá em cima dele. Fogui a erro aqui. Fogui a errada. Fogui a errada. Fogui a errada. No chest. No chest. Não, não, avança em Smoke. Só espera, só espera, só espera. Fogui a errada. Fogui a errada. Fogui a errada. Fogui a errada. Vai me olhar. Smoke! Calma, calma, calma Calma, calma, calma Nossa senhora do céu Calma, calma, calma Ah Quer que o cara saiba que eu peguei Ah Valeu 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 Lev oxos Lev oxos Al aanz Lev oxos Lev oxos Lev fast Tchau, tchau